Hoje eu vou na Rua dos Expedicionários para atender um pedido de uma família que morou em 78 nessa rua e eles hoje residem em São Paulo e gostaria de saber como que está a Rua dos Expedicionários. A Rua dos Expedicionários foi uma homenagem à Segunda Guerra Mundial e nós tivemos vários paraguaçuenses que participaram dessa Segunda Guerra Mundial. Daqui a pouco a gente vai estar falando o nome de algum deles, né? Mas antes disso, quero mandar um salve aí para o pessoal que curte o nosso canal, que assiste o nosso canal Ana Tamuki, moradora em Ramamate, no Japão. Ela foi moradora em Paraguaçu. Milton Souza, de São José dos Pinhais, disse que foi morador da Barra Funda. Henrique Paião, de Blumenau, Santa Catarina. Daniela Giovanni, ex-moradora de Paraguaçu, hoje morando na cidade de Presidente Prudente. Isaac Moura Oficial, em Guanambi, Bahia. Ele conta na mensagem dele que ele é sobrinho do seu Telmo Moura, fotógrafo. Seu Telmo é aquele fotógrafo aí da velha guarda aí, pessoal que sabe realmente mexer com a máquina fotográfica, hein? É aquele daquele pessoal, hoje em dia não, hoje é tudo no automático, né? Mas ele tira aquelas fotos maravilhosas, porque ele sabe aí dominar a mecânica aí, a tecnologia dessas máquinas, né? Eliane Mose, moradora da Vila Nova, hoje morando em Curitiba. E Leandro Ricardo, nascido aqui em Paraguaçu e hoje morando em Sorocaba. Quero mandar abraço a todos eles. Vocês podem aí mandar mensagem aí que a gente vai estar dando um alô pra vocês no canal Paulo James, tá bom? Então, vamos aqui, tô aqui na Avenida Brasil. Avenida Brasil, uma das vias importantes aqui de Paraguaçu, passando aqui o camelógrafo. E logo a gente tá na Rua Expedicionário. A Rua Expedicionário, como eu disse a vocês, ela foi uma homenagem ao pessoal que participou da Segunda Guerra. Entre esses nomes aí, o que a gente lembra aí, o Jorge Rosa, o Jorjão, seu Polidoro Simões, Militino Vieira de Paiva, Edson Brochado, Francisco Costa, Jurandir Negrão, Bernardo Lima, que é da família lá do sítio Capivara, o Sargento Ari Maricato. Esse pessoal aí participaram na Segunda Guerra Mundial, eles foram convocados, né? Então, nós estamos aqui, já entrando aqui, essa aqui é a Rua Expedicionário. É a rua que dá homenagem a esse pessoal. É a rua que leva o nome desse pessoal. Então, vamos subir aqui e mostrar aí pra família Covete aí como é que tá a rua que eles moraram aí há muito tempo atrás. Essa rua, ela é muito antiga, né? Ela acho que é dos anos... Ela tinha outro nome, eu não vou lembrar o nome, né? Então, esse pessoal que foram homenageado aí com esse nome de rua, ele tem cada um, tem umas histórias, né? Eu tenho o de Polidoro Simões. Polidoro Simões, pra vocês terem uma ideia, foi uma pessoa muito importante na Segunda Guerra ali. Inclusive, se vocês forem em Assis, na cidade de Assis, cidadezinha de Assis aí, lá na Praça Arlindo Luz, tem um memorando lá, uma placa, nessa placa tem o nome de Polidoro Simões, porque teve um evento, teve um fato que aconteceu, que jogaram uma dinamite, dinamite não, uma granada, onde tava ali o pessoal do Brasil. E Polidoro Simões pulou na frente, catou a granada e devolveu. Foi um ato aí que salvou mais de 120 soldados brasileiros. Então, por isso, foi co-decorado, né? Então, tem muitas histórias. E o pessoal, aqui no Brasil, eles ficavam na praça, ligava-se um rádio, um alto-falante em cima do Bar Vitória, e esse rádio, ele transmitia as notícias da Segunda Guerra, da Segunda Guerra Mundial. E nós tivemos ali um paraguas frense que foi ferido. O Francisco Costa, ele foi ferido. Então, foi um tiro no ombro, parece. E ele foi pro acampamento onde trataram, mas não foi nada de grave e eles voltaram, né? E o que é legal de tudo isso é a euforia, porque tudo na época era o repórter ESO. Era o padrão de qualidade aí de notícias, era o repórter ESO. A euforia do repórter na época, quando ele anuncia o fim da Segunda Guerra. Jamais vamos esquecer aquele dia na Rádio Nacional, né? Eram Domínguez, ele entra apressado no estúdio da emissora, e mal determina o som da fanfarra, que era o prefixo da notícia do repórter ESO. Ele lança e começa a gritar, atenção, atenção, informa o repórter ESO, acabou a guerra, acabou a guerra. Foi uma coisa muito bonita, né? Paraguaçu aqui também saiu todo mundo na Avenida Paraguaçu, pra comemorar essa notícia, né? Do fim da Segunda Guerra Mundial. Eu vou ver se eu acho aqui, vou pôr aqui a euforia do... Do Eirão Domínguez, dizendo, acabou a guerra, acabou a guerra. Mas é isso aí, é um videozinho curto aqui, só pra atender essa família. E a gente vai estar aqui sempre atendendo o pessoal. Se você quiser que a gente filme em algum lugar na cidade, manda aí nos comentários. Vou deixar também um pedido aqui, se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like. Dá uma força pra nós aí, hein? Um abraço a todos aí. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. Transcrição e Legendas Pedro Negri